Quando se fala de música boa, a gente manda no remissório, vai dar cachaça, meu filho Motos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou, é prazer, tá? Uma e quinze da manhã Esperando Esperando, tá? Conhecer a esperança de te dar comida aqui Com a minha vida, que foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz